Bom meus amigos, mais uma dica para vocês aqui no canal, hoje eu vou trazer uma dica para vocês como utilizar o saca-cesto é uma dica bem importante que eu creio que alguém está aqui, está começando às vezes né não está dentro do método mestre das máquinas, talvez não saiba como utilizar corretamente um saca-cesto eu vou mostrar para vocês aqui, vou trazer algumas dicas na verdade aqui para vocês né antes de começar o vídeo já peço para você que está chegando aqui agora, não conhece o canal ainda o canal ArconTech e Firação, já se inscreva aqui no canal, deixa o like, compartilha com seus amigos porque tem muito vídeo aqui legal aqui já no canal e vai entrar muitos vídeos legais também, certo? Bom, a dúvida que muitos têm né, a dúvida não, acho que é uma dor né, que muitos têm quando estão começando a fazer manutenção é para sacar o cesto, eu vou mostrar aqui agora e vou começar a mostrar para vocês o que a gente deve fazer para sacar esse cesto com uma maior facilidade né, que a gente não venha a sofrer e que esse próprio, o próprio saca-cesto não fique escapando então vou mostrar isso para vocês agora, vamos lá então bom, então aqui eu tenho o cesto ali né, já retirei o agitador, agora eu vou sacar esse cesto eu estou aqui com uma ferramenta né, eu estou utilizando aqui a ferramenta da VR Metalúrgica eu estou testando as ferramentas deles né, por sinal eu estou gostando tá então a primeira coisa que a gente deve fazer, após retirar o cesto aqui né, a gente tem que fazer uma limpeza na base aqui ó, onde é que vai o sacador tá, nessa base aqui ó, já tirei o parafuso já tirei o parafuso, já soltei a cunha, mas tem que fazer a limpeza, deixa toda limpa essa base aqui ó, raspar com uma chá de fenda velhinha né isso aqui é velhinha chá ó, então primeiro eu raspo toda essa impureza que tem, resto de sabão, areia né ó, raspo tudo isso ó, e deixo limpinho, após eu raspar, fazer toda essa limpeza em todos os lados eu encaixo o agitador tá, ó, eu encaixo o agitador não, eu encaixo o saca, o saca cesto esse aqui, ele tem uma posição correta né, para encaixar ele ó, aqui tem o pinhão, onde é que vai aqui ó aqui tem duas partes mais brilhosas ó, vocês podem ver ó, uma aqui e outra aqui ele vai encaixar essas duas partes mais largas aqui também ó, ó, ele encaixado ali bem certinho ó, eu coloco, ele encaixa ali ó, bem certinho ó, os dois chanfrozinho, ó, encaixou ele encaixando, eu venho com encaixe né, com encaixe aqui agora do saca cesto eu coloco essa porca, o parafuso bem para trás aqui ó, tá, para ele chegar até o final então deixa eu colocar aqui, já mostro para vocês ó, coloquei o parafuso bem para trás, a laja já afastou né, aqui agora a gente encaixa né ó, o parafuso aqui interno também não pota nenhum para dentro do ferro ali né eu encaixo aqui ó, bem certinho, opa, não, eu encaixo aqui, tá, ó, encaixei, ele já encaixou perfeitamente ó, tá todo apoiado os lados dele ó, tá todo apoiado, tudo retinho agora eu já posso fazer o aperto tá, fazer o aperto com a chave, eu vou apertar todos esses parafusos aqui ó, a chave né, eu vou apertar todos esses parafusos aqui para não vir a escapar quando eu fazer o aperto, aí você pode se perguntando, Michael tá todo seca essa peça né, tá tudo seco, não era melhor molhar, sim, é melhor molhar tá, aqui eu só tô demonstrando para vocês, se ele escapar assim, beleza, às vezes você acaba soltando assim tá, mas se não vir a soltar, a gente tentou a primeira vez, escorregou ao saca-sexto, não vir a soltar o bom é deixar com água, tá, de um dia para o outro, tem gente que coloca o fluido de freio também, que ele, ele acaba corroendo a sujeira, é válido também tá, então eu vou fazer um aperto aqui manual, deixa eu botar no suporte, beleza, eu faço todos os apertos aqui dos parafusos, tá, com a mão, ó, não apertar o final, beleza, eu vou intercalando para ele encaixar 100%, beleza, tem que apertar tá, não é só encostar não, só que vai chegar um momento, vai ficar muito ruim para apertar, ele vai ficar apertado, aí a gente vai usar uma chave para dar um apoio aqui, ó, aqui já tá meio ruim, então eu vou pegar uma chave aqui, eu vou pegar o que você pode ter em casa, tá, eu vou pegar uma chave aqui, ó, uma chave de boca, coloca o contrário aqui, ó, 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 auxílio, tá, como se fosse um braço aqui, ó, mandou também, ó, entendeu, tem um esforço a mais que eu tô fazendo, ó, não em excesso, tá, todos os parafusos eu tô fazendo esse aperto, tá, bom, ó, ó, beleza, apertou, agora eu venho, eu aperto aqui, ó, agora a gente tenta, né, a gente tenta retirar ele aqui agora, deixa eu ver se vocês estão vendo certinho, estão vendo, sempre é bom deixar, para mexer nessa parte interna do cesto, deixar ela fixada nas várias suspensão, tá, eu vejo que tem gente que tira, depois quer tentar retirar no chão, pior bucha que tem, deixa ela nas várias suspensão, deixa fixa no gabinete da máquina, tá, que é muito mais fácil você tá trabalhando, agora eu tento sacar aqui, ó, eu tento girar aqui o agitador, ó, já deu um estralo, vamos ver se foi o cesto que soltou ou se foi o sacador aqui do cesto que pode ter escapado, tá, vamos ver se vai sair, ó, tá girando, ó, foi o cesto que soltou, tá, ó, de primeira consegui soltar aqui com esse sacador aqui da velha metalúrgica, primeira vez que eu uso ele, então me surpreendi aqui agora, tá, me surpreendi, vocês viram que deu estralo ali, né, nem usei luva, ó, para vocês aqui, ó, já soltei o cesto, e ficou a cunha aqui embaixo, ó, a cunha lá embaixo, não tem não, o gabarito, né, ó, pegou bem certinho, a cunha tá solta, e o cesto está solto, olha aí que maravilha, ó, encaixou perfeitamente, que fácil, hein, meus amigos? esse saiu fácil, tá, mesmo estando seco, né, eu consegui retirar ele com muita facilidade, é, meus amigos, eu espero que vocês consigam pôr em prática, né, você que está começando, né, na manutenção de máquina de lavar, essa é uma técnica que a gente usa, para estar removendo aqui, ó, o suporte do cesto da máquina de lavar roupa, né, esse modelo da Consul Prostemp é um dos mais difíceis que a gente tem para remover, que é difícil que ele acaba escapando, né, e tem momentos que nem assim ele vai acabar soltando, tá, mas aqui foi muito fácil, ele soltou muito facilmente, e nesse vídeo aqui, ó, eu utilizei a ferramenta da VR metalúrgica, certo, olha que legal aí, ó, removi perfeitamente, ó, o cesto ali, ó, agora partiu fazer mecânica dessa máquina aqui, tem que trocar aqui a transmissão, rolamentos, retentor, deixar ela zerada novamente para o cliente, certo? Gostaram desse vídeo? Novamente, deixa o like, compartilha com seus amigos, se inscreve no canal, que tem muito vídeo legal vindo por aí, forte abraço, fique com Deus e a gente se vê no próximo vídeo, até mais!